A polícia civil e militar, como instituição, nasce como uma necessidade social e de forma paralela ao desenvolvimento da sociedade humana. E como no caso desta, não é possível designar uma data para seu surgimento. No entanto, a data para se homenagear a corporação faz alusão ao marte da Inconfidência Mineira, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Além de ativista político, era militar. Ele foi morto e esquartejado no dia 21 de abril de 1792. Daí a importância da data para as respectivas polícias. O principal objetivo das polícias é fazer com que se cumpra a lei, executando assim a segurança pública. A polícia, como tu já adiantaste, tem um papel de suma importância na minha sociedade, até porque somos nós que garantimos a preservação da ordem pública, agimos no momento de conflitos, onde a população necessita da segurança, a polícia que está lá, tanto a polícia militar quanto a polícia civil. Então somos nós que damos esse aparato de segurança para a sociedade. Então é bem aí o papel de importância da polícia militar. Agora com relação ao nosso desempenho hoje, eu posso dizer que o que a gente faz é na base dos esforços. A gente tem se esforçado para desempenhar um bom trabalho perante a sociedade, que é a que menos tem culpa pelos descasos das políticas, dos políticos, do que o nosso país passa. Então a gente trabalha, assim como eu te falei antes, por esforço. Até porque a gente está muito aquém da estrutura que precisamos para trabalhar. Mas a gente tem se esforçado, tem feito o nosso papel, mesmo com as dificuldades. A polícia militar tem mostrado o serviço aí. Temos tido algumas contrapartidas, a citar como exemplo a viatura nova que foi nos repassada. E a expectativa é que melhore. A gente sempre pensa que as coisas vão melhorar. A polícia militar está aí fazendo o seu papel, está aí à disposição da sociedade 24 horas por dia e 7 dias na semana. Como é para vocês se arriscar, estar na linha de frente em relação a algumas ações mediante a atuação de criminosos, de bandidos? Às vezes vocês podem sair de casa e retornar mortos? Pois é, essa infelizmente é uma consciência que todo policial, seja ele militar, civil, federal, ele tem que ter. A gente só sabe que vai sair de casa. Não sabe nem como, nem quando ou se volta. Quem se preocupa muito, espero que minha família não esteja ouvindo isso, quem se preocupa muito é a família. Mas o policial militar é treinado, ele é preparado para essas situações e a gente é preparado a cada dia. Nós temos equipamentos, temos o preparo psicológico e físico para essas situações. E trabalha todo dia, faça sol, faça chuva, feriado ou não. Hoje, inclusive, é feriado, dia do patrono da polícia, o Tiradentes. É isso, poderíamos estar em casa descansando. A polícia militar, no dia do seu patrono, poderia ter um dia de descanso, de lazer, de confraternização, mas não, estamos aqui à disposição da sociedade. Independente do salário e, às vezes, aquém da valorização, trabalha por amor na profissão. Por amor. Porque meu irmão tem que ser louco para ser polícia. Tchau. 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 Tchau.